Membro Pentele Neberretantane, Rússi Centro, Formação Polícia, Kumoro Dili. Tirem formação, Rússi Polícia Esquadra Dom Aleixo, caso tentativa homensídua, acontece e a terça tuqui da madrugada horas Timor-Leste, e Raimutin, oenheira vítima Polícia Nyalin, reta na agressão física, Rússi suspeita o Cira, no Polícia Esquadra Dom Aleixo, consegue salvar Louribé Esquadra Polícia. Lutia Minutubalon, Membro Polícia, Rússi Membro Neberretantane, mai Rússi Campo Mbaru, mai Atosalba Nyalin, nebe macretan agressão física, Rússi Zovem Sira, né, mai bemembro Pentele Neberretantane, macsaifali vítima, tamba retanta, e a parte Ulum Fatuk, Nodadaune, vítima e a un Hospital Nacional Guido Valadares, o de halau tratamento intensivo. Ia acontecimento necomanante Pentele Superintendente Sefe Armando Monteiro, tun direitamente e atreino o Membro Pentele Sira, o de captura suspeito na Enem, nebe macdesconfía haloplano, o de tacanek Membro Pentele Neberretantane, no prendemos atributo eis artes marciais, no sasã croat Fatukinque Fisca. Suspeito Sira submete o nome ao processo de investigação, no Polícia, mas assegura a evidência Sira, nebe, prende. Napoleão Sabiara, Juvial da Costa, Xiamen.